Olá, boa noite. Um homem roubou um ônibus que estava parado num terminal na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E na fuga ele atingiu 20 carros. Não havia passageiros. O homem dirige de forma desgovernada numa das principais vias da Barra da Tijuca e é perseguido por viaturas da PM. A viatura está tentando parar e ele está jogando um ônibus em cima da viatura. Em seguida, dá para ouvir um disparo. Para, para. Está dando tiro em cima do ônibus. A perseguição só termina na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste. Olha lá, vai começar uma troca de tiro aqui, pelo amor de Deus, dá ré. Segundo a polícia militar, disparos foram feitos contra os agentes que estavam no acesso da comunidade e houve reação. O ônibus foi recuperado e o criminoso é procurado. A filha mais nova do cantor Belo foi presa no Rio de Janeiro. Isadora Alckmin Vieira, de 21 anos, é suspeita de integrar uma quadrilha que aplicava golpes bancários. Doze mulheres foram detidas e, segundo a polícia, as vítimas eram induzidas a repassar os dados por telefone e entregar cartões de crédito a motoboys. A estimativa é que o grupo lucrava entre 600 mil e 1 milhão de reais por mês. Onze notebooks, nove máquinas de cartão de crédito, 50 cartões de banco e celulares foram apreendidos. A investigação aponta que a quadrilha era ligada a traficantes do Complexo da Maré. E ainda no Rio, a Polícia Federal realizou uma operação contra a interferência da milícia nas eleições municipais. Os 85 agentes da Polícia Federal estiveram em residências, comitês de campanha e empresas para cumprir 12 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães, condenados pela Justiça por chefiar um grupo de milicianos. A ação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro para financiar campanhas eleitorais no Rio. Os policiais também estiveram nos comitês de campanha da candidata à Prefeitura do Rio, Suede Aydar, e Jéssica Natalino, candidata à vice-prefeita e filha do ex-deputado Natalino Guimarães, ambas do PMB. O principal objetivo dessa investigação é evitar currais eleitorais, seja por meio do poder econômico, seja pela força mesmo. Não se admite, né, que é só até de democracia, currais eleitorais. Na operação foram apreendidos cerca de 350 mil reais em espécie, 2.500 dólares, celulares, além de material de campanha da candidata à vereadora Carminha Jerominho, filha do ex-vereador Jerominho, também do PMB. A Justiça não emitiu mandados de prisão, porque o Código Eleitoral restringe detenções cinco dias antes e 48 horas depois das eleições. Somente prisões em flagrante são permitidas. As investigações começaram em junho deste ano, após relatórios de inteligência financeira ter identificado movimentações atípicas de cerca de um milhão de reais nas contas dos suspeitos. A investigação detectou que a lavagem de dinheiro da organização criminosa se dá por meio de empresas, restaurantes, grupos de farmácias. Os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães são apontados como fundadores da Liga da Justiça, que deu origem à maior milícia em atividade no Rio de Janeiro. Eles ficaram presos por 11 anos e foram soltos em 2018. São considerados fichas sujas e não podem se candidatar. De acordo com as investigações, os irmãos estariam usando parentes para conquistar cargos no Legislativo e no Executivo. O objetivo da organização criminosa é retomar o seu poderio político na Zona Oeste, considerando que vários dos investigados na operação de hoje, inclusive, já foram presos em operações passadas. Põe nota Suede Aydar afirmou que não é alvo de nenhuma investigação, mas apoia a operação. O PMB disse que é um partido ficha limpa e democrático e que está à disposição da Justiça. Nas redes sociais, Jerominho afirmou que ele e o irmão, Natalino, são alvos de perseguição política, assim como a filha, Carminha. Procurada, Jéssica Natalino não se manifestou. E olha só, um carro em alta velocidade derrubou um muro e invadiu um galpão em São Manuel, no interior de São Paulo. O motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves. O condutor desse veículo aí, de 49 anos, recusou o teste do bafômetro. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e dano ao patrimônio, mas pagou fiança de mil reais e será investigado em liberdade. O Tribunal Superior Eleitoral adiou as eleições municipais em Macapá, capital do Amapá. O pedido foi feito nesta quarta-feira à noite pelo Tribunal Regional Eleitoral. As eleições devem ocorrer ainda este ano, até o dia 27 de dezembro. Nas demais cidades, acontecerão normalmente. O Estado enfrenta um apagão há 10 dias. A distribuição de energia voltou a operar em regime de rodízio em turnos de seis horas. Em todo o país, a Justiça Eleitoral já rejeitou, entre cassações e indeferimentos, quase 20 mil candidaturas. Os principais motivos são falta de documentos, com quase 15 mil pedidos negados, e a lei da ficha limpa, que já impediu 2.300 candidaturas neste ano. Vamos agora ao balanço atualizado da Covid-19, divulgado pelo Ministério da Saúde. O país atingiu 5.256.767 recuperados da doença. Mais de 360 mil e 500 pacientes estão em acompanhamento e 164.281 pessoas morreram. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o auxílio emergencial pode ser prorrogado caso o Brasil tenha uma segunda onda da Covid-19. Ah, mas veio uma segunda onda da calamidade. Ok, nós vamos decretar o estado de calamidade pública de novo e vamos nós de novo, com a experiência que temos agora, recalibrando os instrumentos, vamos ter que recriar. E, em vez de aumentarmos a dívida em 10% do PIB, como nós aumentamos este ano, vamos aumentar, de repente, mais 4% do PIB o ano que vem, se for o caso. Se houvesse a segunda onda. Mas não é a nossa hipótese de trabalho. Quer participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos? É bem simples. Roda aí. Assine o Rede TV Plus e fique de olho. De segunda a sexta, dentro da Tarde Açú e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de 8 mil reais. Todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. E no dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para a garagem. No dia 31, também em dezembro, tem o sorteio de uma viagem no valor de 15 mil reais. No final da promoção, você ainda pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se já é assinante, continue investindo. Caso ainda não seja, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está na hora de realizar os seus sonhos no Festival de Prêmios da Rede TV.